Nós vamos falar sobre uma fake news que surgiu sobre o Ford Maverick. Foi dito uma série de coisas a respeito do Maverick que não correspondem à realidade. Por exemplo, foi dito que o carro foi um terrível fracasso por causa do número de unidades vendidas. Então, com relação a isso, o Juninho vai falar as promoções que tinha do Maverick na época, não só no Brasil, mas nos outros países. O Maverick foi produzido em 108.237 unidades do Brasil. E se a gente for comparar com outros carros, é um número superior, bem superior. O Dodge Dart ficou com 72.934, Dodge Charger 16.198, Dodge Magnum 2.246, Dodge Lebaron 1.114, Dodge Polara 55.041, Dodge 1.800 38.652, O Aero Willis foi 99.621 unidades, Itamaraty 17.216, Gordini 41.052 unidades, Dauphine 23.887, DKV Belcar 51.162, A Vemagueti foi 47.769, Variante 2, 41.002 unidades, o Galaxy 77.647, então o Maverick teve uma superioridade no número de produção. Se o Maverick tendo sido fabricado 108.000 vezes, foi pouco, e esses outros carros foram o que, né? Se o Maverick foi um fracasso, a maioria dos carros nacionais foram um fracasso. A gente não pode ter isso como parâmetro, né? E o Maverick só, a Ford parou, porque tinha interesse na produção do corcel, né? Isso, já estava pensando em outro projeto, né? Então a questão de produção não justifica se é um fracasso ou não. Fala alguma coisa sobre a produção mundial, tanto do Chevrolet que derivou o pará, e do Maverick nos outros países. É, começando no Maverick, que foi fabricado em cinco países, né? O Brasil foi o último a receber a produção dele, e nos Estados Unidos foi fabricado 2.099.263 carros, né? No Canadá, aproximadamente 1.900.000. No México, 150.000. Na Venezuela, 67.000, aproximadamente. Então foi cinco países, cinco mercados diferentes, totalizando 4.324.000. Então, no concorrente, totalizando os que foram feitos na Alemanha e no Brasil, quantos carros foram produzidos? 1.834.703 carros. É, todos os dois foram um sucesso, mas o Maverick ainda foi campeão de venda no primeiro ano, superando as vendas do Mustang e do Falco, que foram dois carros, um sucesso tremendo na época, né? Então, eu acho que taxar um carro desse como um fracasso não é correto. É, falta bom senso, né? É. Além disso, foi feito, foi dito que houve uma clínica para escolha do modelo que seria fabricado aqui no Brasil. E nessa clínica entraram diversos carros e o povo tinha que escolher. Nós temos aqui documentos da própria Ford, não é coisa que saiu em revistas, publicações, outras. São documentos da Ford, com o resultado dessa clínica. Então, nesse comparativo, estava o Maverick, estava o Taunos, estava o Opala, estava o Cortina, e a escolha das pessoas que participaram recaiu em cima do Maverick. Por isso que a Ford escolheu. Então, não foi... E foi dito que foi feita essa clínica, a Ford escolheu o carro que não foi o que o povo escolheu, que não é verdade. E, diferentemente do que a Ford mostra no documento, e que o povo escolheu, foi dito que o carro escolhido foi outro, e que, por isso que não teve sucesso, que foi um fracasso, e que cabeças rolaram por causa disso. Mas o pessoal que participou do lançamento do Maverick na Ford, na época, os que saíram foram porque aposentaram, e não existe nada disso. Não houve, mesmo porque o carro pode ser considerado um sucesso, pelo período que ele foi produzido. Depois foi dito também sobre o fato do Maverick ter usado um motor seis cilindros. Aí disseram, aí que era um motor do jipe de 75 cavalos. Em primeiro lugar, o motor do jipe é 90 cavalos, um dois de 600, não é um 75 cavalos. E também, o motor usado não é o do jipe, é um motor derivado do Itamaraty, que era um motor 3.0, que é um motor maior, com mais potência, o curso é diferente, o diâmetro é diferente, é um motor que é diferente do motor do jipe. Com uma potência bem mais alta, ele vinha com 140 cavalos, na época do Itamaraty. Quando a Ford escolheu esse motor, ela refez o sistema de lubrificação, uma bomba de óleo muito maior, reposicionada, refez o sistema de circulação de água, que a temperatura do cilindro não era bem forte, refez a parte de carburação, a parte de coletor de escapamento, coletor de admissão e mais milhares de pequenos detalhes para ficar um motor confiável. E tendo até diminuído o tamanho do carburador, diminuído a potência em 10 cavalos, para o motor ficar mais econômico e mais confiável. Então, você quer falar alguma coisa do motor? Era uma época de transição, que a Ford estava adquirindo a Willys, e a Ford não vai pôr o nome dela numa coisa que ela não fez. A gente tem que ter em mente que a gente está falando da Ford. A Ford, nessa época, tinha acabado de ganhar a Le Mans, tinha acabado de fazer o maior carro de sucesso do mundo, que foi o Mustang. E para colocar um motor desse no Maverick, ela, claro, que teve que atualizar esse motor. Então, não é o mesmo. A gente pode entrar em fórum da turma de jipe, 4x4, lá vai encontrar que não tem, as peças não são iguais, não são o mesmo, não tem nada a ver, não é fundada essa afirmação de que é o mesmo motor. E foi dito que, também, com relação a esse motor, que o motor consumia demais e não tinha potência nenhuma, não é verdade. Verificando os testes feitos na época, o Maverick 6 cilindros dava 150 km por hora, que é a mesma velocidade que dava o carro do concorrente com o motor 4 cilindros deles. E, também, com relação à resistência, foi feito teste da Ford de milhares de quilômetros, inclusive o Ray de Lancia, pode falar um pouco sobre isso, o que ele fez? Foi uma viagem que a Ford com outras empresas se reuniram para visitar todas as capitais do país, né? E foram 16.755 km que eles andaram por estrada de terra, barro, pegando balsa, passando por todo tipo de dificuldade, e o carro participaram de uma Maverick e um Corsair, uma Abelina. E todos eles chegaram em perfeito estado, né? Então, não tem problema de confiança com o motor, de resistência, nada. O que é falado não combina com o que é de fato que aconteceu, né? É isso que a gente fica... Exatamente. Inclusive, foi falado que o carro era um beberrão, que gastava muito, e não é verdade. Porque, para provar isso, a Ford fez uma prova de economia, escolhendo o modelo 4 portas, que é mais pesado, portanto, consome um pouco mais. Esses carros foram dados para repórteres especializados na linha de automóveis, para que eles dirigissem com uma mureta, com um acompanhamento, para ver o consumo de cada carro. Isso controlado, fiscalizado, tudo mais. Cada carro levava quatro pessoas dentro, e o resultado, que pode ser visto no... O que nós pusemos no site, né? Foi surpreendente. Os carros chegaram perto de 11,5 km por litro. Que é mais do que o concorrente, né? Então, isso também não é verdade. O carro não é gastador. O pessoal pode olhar lá e acompanhar os testes de consumo. Inclusive, com o nome dos reportes que guiaram na época. Em diversas capitais do sul, foi feito no Nordeste, foi feito em São Paulo, no Goiás, em Brasília. Enfim, o Brasil inteiro foi enviado o carro para o pessoal fazer esses testes, né? E foi falado também que o Maverick não tinha espaço nenhum no banco de trazer. Usando os comparativos feitos pela revista Quatro Rodas, que na época faziam um exame dos carros bem completo, a gente viu, comparando, que o modelo duas portas do concorrente e do Maverick são bem próximos. Eu acho que esse equivale. Mas, a Ford lançou o Quatro Portas, que tinha um espaço muito maior, para quem precisa de espaço. Era um carro que tinha mais porta-malas e mais espaço no banco de trazer. Era um modelo quatro portas. Então, também não é verdade que o carro tinha pouco espaço. E depois, o modelo duas portas era um carro, para nós aqui, até meio esportivo. E se o espaço do Porta-malas fosse um fator determinante para o carro ter sucesso ou não, então o Camaro da época e o Mustang não iam vender nada, porque o Porta-malas deles é menor que o do Maverick, alguns modelos. Então, esse argumento também não serve. Depois, foi dito a respeito do... Olha o outro dinossauro. Ela foi dito no quatro cilindros. Foi colocado o motor no quatro cilindros e que também não resolveu. Eu acho que resolveu, porque o carro era ainda mais econômico. O carro tinha velocidade máxima que chegava entre 155 e 160 km por hora. Era 5 km por hora mais rápido do que o concorrente. Tem as provas de... Os testes de economia da serviço especializado, que mostram que ele é superior ao concorrente, o consumo por ser um motor moderno. É um motor com comando em cima. Talvez o lançamento mais moderno da época aqui no Brasil foi esse motor 2300 do Maverick. E esse motor é tão bom que ele foi usado numa linha de carros da Ford, como, por exemplo, o Taunus, o Thunder Blade, o Mustang, o Sierra. E aqui no Brasil, por ser um motor resistente, foi usado na Rural, foi usado na F75, foi usado no Jeep e com sucesso. E o motor foi exportado para... Era fabricado aqui, exportado para os Estados Unidos e para a Europa. Então, falar que o motor desse não deu certo é meio estranho. Foi dito também que o único Maverick que seria... Que o povo gostava era o V8 GT. Mas não é só o GT que tem o motor V8. O super luxo também tem e o luxo tem. E outra coisa, as vendas dos carros mostram que a preferência não era só o V8. Tanto é que o 4 cilindros e o 6 cilindros tiveram sucesso de venda que o juri acho que poderia falar melhor sobre isso. Se a gente for pegar no total, não tem números exatos, mas o V8, carros com motor V8, eles foram os menos vendidos. Por outro lado, os 6 cilindros é o que mais saiu, né? É o que mais vendeu. Então, ainda mais por... A gente tem que falar disso, que era um período de crise do petróleo, né? O mundo todo estava parando por causa da crise do petróleo. Então, a tendência era ter carro que consumisse menos. Foi aí a jogada da Ford com o motor 4 cilindros, né? Que em toda a linha mundial estava entrando isso. Então, a questão de consumo é uma necessidade ali, né? E a questão de vendas teve um grande crescimento com a entrada do 4 cilindros, né? Que foi em junho de 75. Resumindo, com relação à produção, que determina o sucesso ou não da marca, ficou provado que o Maverick, em âmbito mundial, vendeu muito mais. Então, não é um fracasso. Com relação à economia de combustível, também não é verdade, porque está provado que era mais econômico. Com relação à velocidade de desempenho, também não era. Com relação ao espaço, tem as medidas que estão disponíveis no site, que mostram que não é verdade também. Com relação ao porta-maras, tem um modelo que tem espaço no banco, tem porta-maras, tem tudo. Dá para a pessoa escolher quem precisa, escolhe. E o que mais? Que nós falamos sobre venda, sobre a escolha, né? Se você está de gostar só do V8. Com relação à escolha do carro a ser feito aqui, também está provado pelos documentos que estão todos disponíveis. Eu vejo assim, eu pesquiso bastante, e às vezes as pessoas parecem que querem pegar a opinião delas, o que elas acham, e a partir daquilo procurar argumento para reforçar o que elas pensam. Na verdade, é o contrário. Ela acha que o que ela pensa é a verdade. Isso. Então, na verdade, a gente primeiro tem que saber o que é fato, o que é notícia, o que é coerente, para aí sim a gente montar a narrativa. Porque eu, mesmo se eu estivesse lá, a minha opinião não vale. Tem que ser fato. Tudo que nós estamos falando aqui sobre o Márcio, está documentado no site do Juninho, que é uma verifica na história, e não dá automotor. Então, quem quiser ver os documentos disponíveis, lá tem foto de tudo. Está tudo documentado. A produção foi pesquisada. Nós temos a fonte. Tudo que foi feito foi documentado. Não foi simplesmente falado ao olho. É interessante que a gente tem o apreço, não só pelo carro e pela história do carro e tal, mas tem o apreço também por passar a informação correta. Está ciente do que a gente está falando. A gente não se baseia na opinião de alguém para falar alguma coisa. A gente vai lá e quer saber. Vai procurar o documento original da Ford para saber se não é verdade, não está certo. Então, essa é a nossa diferença. É, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre o que foi dito ou quiser saber mais, é só recorrer o meu que está no site. Pode entrar em contato também pelo próprio canal aqui e tal, e a gente está à disposição para falar de uma vez, que é bom demais, né, seu Patrício? Pode. O cara pode mandar e-mail, a gente responde, o que quiser. O cara fala, mas como é que você consegue esse documento? Como é que você tem isso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? A gente tem. É. Não foi do dia para a noite, mas a gente conseguiu juntar esse monte de... Bom, a gente falou desses assuntos, né, que foi a chamada lá do vídeo, que questionaram, né, mas a gente também tem outras partes do carro para falar sobre competição, sobre a história, sobre curiosidade, vários detalhes por modelo, né. Então, ó, tanto o Automotor quanto o blog e o Mabric na História estão disponíveis tanto no Instagram, no Facebook e na internet aí em geral. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta que tiver, a gente está à disposição aí para debater e conhecer mais, né, a gente está aprendendo sempre. Então, são todos bem-vindos aí para participar dessa história. E aí ... Obrigado.